Este é o peixe mais rápido do oceano e possui a arma mais exclusiva. Conheça o peixe-agulha, o samurai do oceano. Billfish é um grupo de peixes oceânicos predadores caracterizados por seus bicos proeminentes, que incluem marlim, peixe-espada e peixe-vela. Os peixes-agulhas são alguns dos nadadores mais rápidos do oceano, principalmente os veleiros. Eles podem atingir velocidades de até 68 milhas ou 110 km por hora, graças aos seus corpos aerodinâmicos, o que é uma parte crítica de sua estratégia de caça, combinado com seus longos bicos para cortar cardumes de peixes, atordoando-os ou empalando-os para um ataque fácil, capturar, daí porque algumas das espécies são chamadas de peixe-espada. Seus bicos são, na verdade, mandíbulas superiores modificadas, que eles usam para caçar, e esses bicos podem crescer até 4 metros ou 13 pés de comprimento e são conhecidos por empalar barcos, provavelmente acidentalmente. São muito valorizados como peixes de caça, pelos pescadores desportivos, o que faz com que a sua população fique sob pressão, devido à sobrepesca. Música Música Música